A banda e a orquestra cumprimenta a igreja com a parte do Senhor. E antes de louvarmos ao Senhor mais uma vez, iremos deixar para a meditação de toda a igreja em Jó, capítulo 14, versículo 7 ao 9 de Deus. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada em dia se renovará, e não cessarão os seus revendos, se envelhecer a terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Pedimos que medite na letra destino, pois cremos que o Senhor falará contigo, pois mesmo havendo impossibilidade aos seus olhos, creia que ao cheiro das águas se renovará toda a esperança, e saiba que a água é Cristo, e Ele está aqui presente. Então vamos louvar ao Senhor conosco. Mãe, 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 Deus, Aleluia! Jesus amado, Senhor! Ret Worthy, quem conhece Deus? Aleluia! Aleluia! Cortaram Para o aritinho de vida Cortaram Estudos que ela produzia Se acabaram E chegam em dias Acabou a história Mas ainda vem Minha resposta vem do céu E a última palavra Que tem que ter que ir na luz Alguém diz só é só a ris Mas eu disse ele não Que eu vou decidir A esperança Para a dor informada Qual a lei de crescerá Ao cheiro das águas E se encarguem Dejeveu Na terra e saí Ou se o céu Não morreu Ou se a morte Não se diz A igreja A esperança A alegria vai nos cegar E tudo como a feite E não vai ser o lugar Água é só presente E vai começar a recar Vai ser tão triste E você irá lutar E você irá lutar Eu te mando a glória Para a glória Mas ao cheiro das águas E fez-me ao que vai mostrar A água é só A sercida Mas ao cheiro das águas E você irá lutar Me masters Que a paz Eu vou decidir Se a morte Encarguem Alguém diz só é só a ris Mas eu disse ele não E agora eu já se fui A esperança para a glória e portada Como a rede crescerá Agora o seu rezar mais E se cada intervenção Deus, a terra é a raiz Deus, 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 Deus Ou os amores de Deus que diz A vida é esperança A alegria vai chegar E o mundo aprende E a vontade é o seu lugar E a vontade é o seu lugar E a vontade é o seu lugar Percebe o seu lugar E você, a vontade é o seu lugar Deus, 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 Deus Deus te deseja, Deus te deseja Essa louvação, essa louva minha fé A vergonha, a vergonha A alegria, o adeus Dizem que não tem mais tempo Que faz de novo na esperança Pereça-me Aleluia! A alegria, o adeus A alegria, o adeus A alegria, o adeus A alegria, o adeus Aleluia! Ainda espera-me A alegria, o adeus A alegria, o adeus A alegria, o adeus Amém. 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 Amém.